Oi Eu toda feliz Eu sou brasileira normal Aí é a pessoa americana Tá nem aí Que tá na Disney Quer me dizer quem que quase não entrou no parque hoje Porque não fez reserva Eu tinha que falar alguma coisa? Ai mãe você Você Eu vou chorar Eu vou chorar Ai mãe, olha minha mãe Igualzinha Que malinha A minha unha Enfim, por causa do Covid tá todo mundo de máscara O tempo todo E tem 700 milhões de maquininhas de álcool gel O tempo todo, em todos os lugares O copo do Starbucks aqui É estilizado, coisa da Disney Mateus, começou a chover A gatinha Se escondeu ali ó Aí a gente fica na fila do brinquedo Ela fica aqui Mãe Dá oi, palhaça Ah, olha a fila Tipo assim Você tem que ficar tipo longe das pessoas Aí a fila fica maior Né Chuchu? É Aí agora Tipo assim, vai um Aí não vai Aí vai outro E vai assim Eita Lele Agora a primeira vez que a gente veio aqui, a gente ficou... A gente chegou aqui horas, mas sete da manhã pra ficar numa fila, a fila... Tipo assim, acabava lá, a gente tava lá na frente porque aqui começa o mundo dos Kawas. Aqui desse lado tem uma coisinha dos Muppets, de... O mundo dos Muppets, só que não é muito maneiro, é meio paradão. Aqui tem um restaurante, ai gente, olha isso, pelo amor de Deus! Eu faço mal, cara Então, gente Esse é o momento de glória Pra qualquer fã de Star Wars Olha isso Sem sacanagem, olha isso Dá vontade de morrer Apenas Apenas Sobre vícios com a Disney Com Star Wars O que dizer Fala quem vai ser a pilota da nave Eu Eu Olha o que legal Eu sou o Pilot Você é Gunner E ela também Ai, Deus Ai, calma aí Tô tentando Incrível Vai, cacete, calma Disney, aqui é a área de Toy Story E aí falam que daqui pra cá Quando você entra Você vira um brinquedo automaticamente Você fica do tamanho de um brinquedo Então você fica pequeno Então por isso que tem, tipo, pegadas E pés, assim Num tamanho grande Porque seria o tamanho de uma pessoa normal Outro do brinquedo de Toy Story É tudo igual no filme Eles entram muito no personagem Olha, as cartas, viu Parece que a gente é um brinquedo aí As cartas são enormes E tipo, tudo é grande, sabe Isso aqui é como se fosse uma caixa E em cima é Aqueles joguinhos, tipo, monópolis, sabe Que isso, querido Uno Viu Como se a gente estivesse dentro de uma caixa de papelão E a musiquinha Os Giz de cera Tipo assim, grande Como se a gente fosse um brinquedo mesmo Então é tudo, tipo, gigante E aqui a gente pega um oclinhos Pega pra mim A tomada A gente é um brinquedo Eu acho isso incrível E esse aqui é o brinquedo Tá pronto pra perder Ah, tudo tem uma primeira vez A gente tem que atirar no negócio Puxando aqui E eu vou ganhando Ah, eu vou fazer o playdough twister Quem que tá ganhando? Oh, oh Eu ganhei Eu ganhei Fui parada pela menina, por uma menina Que veio elogiar a minha vibe Vocês tem noção disso? Ela não elogiou minha roupa, ela não elogiou minha cara Ela elogiou a minha vibe Acho que esse é o melhor elogio que eu já tive Jesus, amado, pra quê? Que nem tá chovendo e a gente tá parada na chuva Que bom Que bom Ai meu Deus, The Twilight Zone E a The Twilight Zone Ai A foto ficou ótima Uma curiosidade sobre a Torre do Terror É que eles queriam fazer um hotel aqui atrás Mas como faz muito barulho e as pessoas gritam demais Eles abandonaram a ideia Legal que tá caindo água em cima de mim Que bom Vamos embora como? Parou Não, não, não Nada do script não Não tava do script Não, não Não pode Não quero delay, não quero de creio, não quero de nada Só parou Só parou e a mulher falou E vai ficar no seu marco Não, a mulher falou que vai ter que ter delay e vai voltar quando, não falou nunca? Não sei, só que eu vou ficar no seu marco não, porque o marco eu vejo lá no Brasil Não tem nem um tucaninho aqui Não tem nem um tucaninho aqui Não tem nem um tucaninho aqui Votou Gente, eu que esqueci de finalizar o vídeo Mas enfim Foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vlog no Hollywood Studios Amanhã, no caso O próximo vídeo vai ser no Magic Kingdom Então espero que vocês gostem Deixe seu like Se inscreve aqui no canal E... É isso Se vocês gostam desse tipo de vídeo Me deixem saber aqui nos comentários E é isso Um beijo Fui com Deus Fui Fala que vai ser a pilota da nave Eu Eu Alquim o gel Eu vou ser a pilota da nave You're still here, go, go! Remain seated and supervise your...